Gente, para fazer essa torta cremosa de frango, eu já estou aqui com o meu frango temperado de ciado, coloquei azeitona, milho e ervilha, tá? Vou usar duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de maisena, três ovos, 150 ml de leite, meia xícara de óleo, uma colher de chá de fermento e vou colocar na massa também o queijo parmesão e vamos começar a bater essa massa. Gente, aqui no liquidificador eu vou pôr o ovo, vou pôr o óleo, vou colocar o leite, vou bater. Depois que eu bati tudo, agora eu vou colocar a farinha de trigo, vou colocar também a maisena e vou bater mais um pouco só para misturar. Não precisa bater muito não, tá? É só para misturar. E aqui na massa eu vou usar um pouquinho de sal, tá? O sal é a gosto. Vou bater mais um pouco. E agora eu vou colocar o fermento. Vou bater só um pouquinho só para misturar. A gente, eu tirei a massa do liquidificador, agora eu vou misturar com o queijo. Misturei aqui com o queijo, agora eu vou pôr na assadeira. Vou passar para lá. Coloquei essa parte da massa, agora eu vou pôr o recheio. E agora eu vou pôr o requeijão cremoso. E agora eu vou pôr o lixo. Novante dia. Vou pôr agora eu vou pôr o requeijo. E agora eu vou pôr o requeijo. Ó gente, espalhei bem o riquijão, agora eu vou colocar a última camada de massa. Vou espalhar bem também aqui em cima do riquijão, espalhei, agora aqui ó, eu vou colocar um pouquinho de orénia, para deixar essa torta mais bonita. Lembrando que eu já liguei o forno em 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Prontinha, agora eu vou pôr no forno. Gente, a nossa torta ficou pronta e vamos ver como está aqui por dentro. Deixei aproximadamente 35 minutos no forno. E vamos ver como está essa delícia dessa torta. Olha para isso! Que delícia! E vamos ver como está! Legenda Adriana Zanotto